Olá tô de volta seja muito bem-vindo ao meu canal e eu quero te contar alguns sinais que você está com a mulher certa e que na minha opinião você tá no lucro porque ela é uma mulher de alto valor porque ela é uma mulher que você que vale a pena cara você investir nela que tem grandes chances de a coisa acontecer Beleza então se inscreve no canal se você não é inscrito e deixa também aquele like beleza irmão tamo junto cara eu quero que você comenta embaixo tá porque eu vou te contar sete itens mas você pode acrescentar mais alguns eu coloquei os mais outros mais importantes na minha humilde opinião primeiro sinal que você encontrou a mulher de alto valor aquela mulher certa para você aquela mulher que combina com você e vai te fazer um cara ainda mais top do que você é aquela situação onde a reciprocidade isso mesmo você faz as coisas e ela faz também só tenha cuidado não é por obrigação não é na mesma medida a coisa acontece de forma natural você é gente boa com ela você faz as coisas que têm que ser feitas no namoro no relacionamento e ela faz também ela faz o jeito dela mas ela te corresponde ela não é aquela mulher que você liga para ela e ela ela nunca liga ela te dá atenção ela faz a parte dela bem feita só que você deve ter cuidado reciprocidade não significa obrigação não é um peso não fardo ela faz porque ela quer é aquela situação onde você faz e ela ela corresponde ela faz também é só isso mano mas se liga quando a mulher é certa quando a mulher é top a reciprocidade beleza um segundo sinal que você está com a mulher certa é que ela meu amigo ela te melhora como ser humano isso mesmo você passa por alguma situação assim punk algum problema e ela vai lá conversa com você te ajuda a resolver te dar boas ideias ela vem sempre com diálogo importante para te ensinar coisas novas para te fazer aprender sobre a vida sobre as coisas sobre as pessoas ela realmente é uma mulher inteligente e a cada conversa com ela meu amigo ó você evolui em todos os sentidos porque ela sabe conversar porque ela te joga para cima ela te faz bem ela está com você ela é aquela mulher tóxica que joga para baixo não se você por exemplo estiver mal hoje ela vai te ligar para conversar com você vai te orientar vai te dar boas ideias ou seja ela vai sempre somar na sua vida ela vai sempre acrescentar coisas novas e coisas que às vezes nós precisamos de aprender essa mulher ela é a mulher certa ela te melhora como ser humano terceiro sinal irmão é que ela tem equilíbrio financeiro isso é muito importante ela não gasta tudo que ela ganha e pelo contrário dificilmente ela vai chegar a pedir um centavo para você ela sabe administrar a grana dela isso é muito importante sabe porque um dos grandes motivos de separação no brasil hoje é falta de grana mas quando você está com a mulher certa ela tem equilíbrio ela compra tudo que ela vê ela sabe gastar a grana dela ela é inteligente para lidar com o dinheiro isso é muito importante cara porque na minha opinião você se envolver com a mulher onde você tem que pagar as contas pessoas onde você banca tudo a não ser que você seja um ricaço mas você não é é importante ter do seu lado a mulher que tem equilíbrio financeiro um quarto sinal muito importante é que você nota que olhar dela é diferente para você ela te olha com ternura com carinho às vezes vocês estão conversando trocando diálogo ali batendo um papo e você nota ela te olhando de uma forma diferente o olho dela brilha ao te ver ela te admira como homem é diferente irmão é diferente quando a gente tá com a mulher que olha pra gente assim de uma forma assim querendo sabe de uma forma assim muito afim de uma forma prazerosa de estar ao lado da gente a gente nota pelo jeito que a pessoa olha o olhar dela é diferente o brilho é diferente o charme é diferente então quando a mulher é certa ela olha pra gente de forma diferente é só você observar que você vai notar você vai ver em algumas situações que você vai notar que ela vai te admirar com o olhar dela você vai ver que vai ser diferente um olhar sincero o olhar puro isso é muito importante o quinto sinal irmão é que ela faz questão da sua companhia isso mesmo se tem uma festa ela te convida para ir se tem um evento ela quer que você vá tudo bem pode acontecer de você não ir você não é obrigado a participar de tudo mas ela sempre te chama olha eu queria fazer algo vão comigo eu queria que você estivesse presente comigo nesse momento sabe quando a mulher é certa quando a mulher gosta realmente do cara ela quer estar do lado do cara quando é possível é claro quando der claro porque você está com a mulher que você fica com ela não faz questão nenhuma você ligar vão sair se para ela tanto faz você ir ou não é porque ela não gosta de você quando nós estamos com a mulher certa ela faz questão da nossa companhia e principalmente quando é festa da família dela ou dos amigos dela ela vai querer que você esteja presente para você ser apresentado para eles ou para você até enturmar mais até entrosar mais com a família dela quando a mulher gosta ela faz questão da nossa companhia repito é claro não é em todos os momentos mas os principais é claro um ser sinal é muito importante é quando você está com a mulher certa ela faz planos olha vamos viajar daqui a dois meses daqui a seis meses daqui a um ano vamos fazer um passeio nós dois isso é importante porque quando a mulher chega a jogar para frente quando ela chega a falar assim é porque ela não está pensando em terminar com você é porque ela gosta de você e ela te imagina do lado dela por muito tempo isso dá segurança para a gente isso é legal quando a mulher gosta realmente do cara quando ela é certa para o cara ela faz planos com o cara esses planos geralmente são a longo prazo porque ela é a mulher equilibrada ela sabe o que ela quer e esse é um forte sinal então se você hoje está com a mulher que faz planos com você lá para frente daqui a seis meses daqui um ano é um sinal irmão que ela goste você tá é um belo sinal então fique muito atento a isso um sétimo e último sinal muito importante é que ela é paciente com você quem ama tem paciência sim se a sua mulher estoura facilmente com você se ela se irrita com você meu amigo é que ela não gosta de você quando a gente gosta a gente tem paciência com a pessoa é claro que às vezes rola um estresse rola uma briga isso é normal mas na maioria das vezes ela vai ser paciente ela vai te ouvir tem dias meu amigo que nós não estamos num momento bom tem dias em que nós estamos para baixo chateados algum problema passando mal mas ela vai saber entender isso tudo ela vai conversar com você vai ser paciente com você ela vai te ouvir e dificilmente ela vai se irritar com você sabe por quê porque ela gosta realmente de estar com você então esse é o vídeo de hoje eu quero que você você comenta ali embaixo quais são outros sinais que você acredita de ser a mulher certa é muito importante para mim eu vou lá e vou ler seu comentário e se você quiser trocar ideias comigo todos os dias me chama no instagram arroba emerson.berg beleza abraço e até o próximo vídeo tamo junto